Beleza, pessoal? Hoje aqui é a parte 2 do acelerador de óleo. Então hoje aqui tem mais sequência de usinagem, tem muito chão pela frente ainda. Aqui hoje eu já até instalei uma refrigeração no torno que não tinha, por causa que aqui tem bastante trabalho ainda. Essa peça aqui, ela tá arrancando com 50 quilos de peso, ela vai chegar mais ou menos a uns 15 quilos. Então tem material pra tirar pra mais de metro. Então vamos dar sequência agora, videozinho acelerado aí, pra não ficar ruim. E acompanha aí! E aí 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 pessoal, olha aí, a gente já tá chegando a oito horas de serviço, cozinando esse material aí, aí no caso está começando a ganhar forma, aqui na próxima, na sequência do vídeo agora, no vídeo 3 no caso, isso aqui vai ter um ângulo de 60 graus, aqui eu só tirei o excesso para depois trabalhar nele, e depois eu tiro mais um milímetro aqui, que eu deixei um sobre metal, mais um milímetro, e aí eu já facei na especificação, que eu também deixei um sobre metal aqui, facei na especificação e depois vai ter um outro rebaixe desse, mais ou menos uns 80 milímetros até o final aqui, para depois começar a trabalhar o interno. Beleza? Então é isso aí pessoal, se inscreva lá para acompanhar, ativa o sininho, usinagem é uma coisa demorada mesmo, a gente não pode acelerar muito, senão quebra a ferramenta, estraga a máquina, então aqui eu estou dando passes de 5 milímetros de profundidade, já sai um cavaco monstruoso, e com cuidado também, porque não podemos estar estragando as ferramentas, senão o custo também já fica não interessante. Então tá, tá bom pessoal, até a próxima.